Você sabe quem foi German Herring Ivanovich Hess? German Herring Ivanovich Hess foi um químico nascido em Genebra, na Suíça, no dia 7 de agosto de 1802. Estudou um dos mais importantes princípios da termoquímica e desenvolveu a Lei de Hess. Estudou Medicina, Química e Geologia. Na Universidade de Tartu, de 1822 até 1825. Foi médico até tornar-se professor de Química da Universidade de São Petersburgo, em 1830. Sua pesquisa inicial foi a oxidação de açúcares. Suas principais pesquisas foram em jazidas de minerais russos e de gás natural na região de Baku, às margens do Mar Cáspio. Em 1834, escreveu um livro-texto de Química, que foi adotado por estudantes de muitas escolas e universidades russas. Em 1840, enunciou a Lei de Hess. Esta lei afirma que, em uma reação química, a quantidade de calor produzido é constante e independente do número de etapas de reação. Na verdade, seria um caso especial do princípio geral da conservação da energia. Publicou a obra Fundamentos de Química, um dos melhores textos de química na Rússia durante anos. Henry Hess faleceu em São Petersburgo, em 30 de novembro de 1850. Música Música